Música Me querem na vida, me sinta na vida Eu sou como uma roca, palavras não me tocam A dentro há um volcão, que pronto vai estallar Não quero estar tranquilo É minha situação, é uma desolação Eu sou como um lamento, lamento boliviano Que um dia começou e não vai terminar E a ninguém me faz daño E eu estou aqui E meu coração, idiota, sempre brilhará E eu te amarei, te amarei por sempre Menina, não te peines na cama Que os que andem se vão atrasar E eu te amarei E eu te amarei por sempre Eu te amarei por sempre E eu te amarei por sempre E por sempre As meninas não dependem de la cama Que os dejanos de ti Já se van a atrasar E eu estou aqui Corracho e louco E meu coração Que sempre brilhará Eu te amare Te amare por sempre Nena, não dependem de la cama Que os dejanos Me llevan a atrasar Obrigada Obrigada Obrigada